Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje eu vou falar a respeito do Cooper Bank que está aprovando em massa, viu galera? Está aprovando no rolo, tá bom? Mas antes de começarmos, se você gosta do assunto referente a cartão de crédito e empréstimo, já deixa aqui abaixo seu like e vem comigo sem enrolação conferir os baitas limites aprovados para alguns clientes. Bom galera, e desde sexta-feira que a conta Cooper Bank está aprovando várias pessoas. Porém, na hora de finalizar o procedimento, ele informa que está tipo como se tivesse manutenção, como se fosse um bug. Porém, segundo a atendente aí na central, informou que quem foi pré-aprovado, provavelmente assim que voltar ao normal o aplicativo, vai estar recebendo seu limite normalmente. E aí na tela sem enrolação, vocês podem ver, esse cliente recebeu um limite de R$4.781,00, galera. Um limitaço inicial muito top, né? No próximo print, esse outro inscrito recebeu um limite de R$4.836,00. Então, realmente está aprovando só o limite top, tá galera? Se você conhece alguém ou se você mesmo foi aprovado nesse cartão, deixe aqui nos comentários qual foi seu limite inicial liberado. E lembrando que assim que eu tiver mais notícias a respeito do Cooper Bank, eu volto com mais novidades em primeira mão, tá bom? Então já deixe aí seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui do canal Silveira Cartões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho